Palácio perdido de 4.500 anos e templo dão pistas sobre importante civilização que viveu no Iraque, olha só, cidades subterrâneas, estátuas agora estão sendo encontradas aí em tudo quanto é lugar, tinha até uma de um anjo que recentemente foi encontrada, eu não peguei essa matéria especificamente, mas eu vou dizer pra vocês o que realmente aconteceu e qual é o problema da gente mexer com esse tipo de coisa. Bom, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Fim dos Dias, desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo é útil pra você e assim você me ajuda bastante também. Primeiro link na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando meu link pra cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então, vou mostrar algumas coisas aqui, ó, vamos começar por essa escavação, tá? Essa matéria aqui inclusive já é antiga, tá? Mas o que acontece? Então essa daqui é considerada como uma das cidades mais antigas do mundo. Então, preparar a cidade subterrânea é considerada uma das mais antigas do mundo para visualização pública e o objetivo final dessa rodada de escavação, disse o especialista aqui que preside o projeto. Ao longo dos anos, várias casas residenciais da região permitiam que seu esgoto drenasse para os poços da cidade subterrânea, causando danos a ela, acrescentou. Será o primeiro passo do projeto, reconhecer os danos, depois mova o esgoto para um novo poço e depois repare e fortaleça essa parte da área nas próximas temporadas, explicou. Então, essa daqui, por exemplo, é uma imagem de uma cidade subterrânea e, por acaso, a cidade atual, ela foi construída em cima dessa. Ela, inclusive, é uma espécie de labirinto, enfim, tudo mais. Ao mesmo tempo, você vê algumas estátuas aí que começaram a ser encontradas, tá? Essa daqui é de um governante vestido de Hércules, né? Então, o pessoal primeiro estimou que seria o próprio Hércules, uma estátua de Hércules, depois falaram que era uma, na verdade, uma imagem de um governador da época vestido de Hércules. Era uma estátua dele, como se fosse, sei lá, uma festa fantasia que ele foi e foi encontrado. E a gente tem aqui também, ó, palácio de 4.500 anos e templo não, pistas sobre importante civilização do Iraque. Então, civilizações muito antigas. Uma equipe de arqueólogos encontrou os restos de um palácio de 4.500 anos, bem como o lendário templo sumério, no sul do Iraque. A descoberta ocorreu na área do que antes era a cidade de Girso, descoberta do século XIX, e que hoje é conhecida como Telo. No local, foi descoberto um complexo arqueológico onde os arqueólogos identificaram os primeiros muros de adobe do palácio dos reis sumérios, bem como mais de 200 tabuinhas cuneiformes com registros administrativos da URB, isso segundo o Museu Britânico. Está aqui o registro cuneiforme e tudo mais, né, escrita na época. Além disso, foi descoberto o principal santuário constituído em honra ao deus sumério, Ningirso. O templo Enino, que significa pássaro branco do trovão, foi encontrado no recinto sagrado chamado Urukug, que naquela época era um dos lugares de culto mais importantes da Mesopotâmia. Mesopotâmia. E, é claro, a gente tem também, eu não ia mostrar isso, mas... Já falaram bastante a respeito disso, né? Ratanaba, que é a versão brasileira, né? Então, você vê que aqui no Brasil... Ó, essa imagem aqui tá boa pra mostrar. Tá vendo? Você vê que tem essas linhas perfeitamente, mais ou menos, retas aqui, né? Então, dá a entender que existia uma cidade aqui, dessa cidade foi soterrada, né? E a parte que ficavam os quarteirões dessa cidade acabaram crescendo floresta em cima. Enfim, né? Tem muitos mistérios aí em torno de Ratanaba, sem contar as pirâmides da Amazônia. Também, deixa eu ver se eu pego aqui uma imagem de pirâmides da Amazônia. Ah, sim, essa imagem aqui é interessante, ó. Aqui mostra a região, tá? Eles fizeram o desenho, por quê? Aqui é meio elevado, mas não dá pra ver. Essa daqui não é uma pirâmide especificamente, aqui é a parte dos quarteirões. Mas, enfim, aqui, ó. A imagem, tem até vídeo e tudo mais, das pirâmides da Amazônia e tudo. Mas, o que eu penso a respeito dessas cidades e por que eu tô compartilhando isso com vocês? Por quê? O que que acontece? Quando a gente começa a ter contato com as civilizações, a gente pode, justamente, olhar na Bíblia o que que essas civilizações significam para o Criador dos Céus da Terra. Você viu Sodoma e Gomorra, na Bíblia, sendo destruídas aí por conta do seu pecado, né? Por conta de desagradarem ao Criador dos Céus da Terra. O dilúvio aconteceu, justamente, em uma época em que a maldade havia tomado conta da população do mundo e só tinha praticamente, ou talvez unicamente, a família de Noé, que era a família de um justo. Fora isso, o mundo era só maldade. Então, quando a gente começa a ver essas civilizações antigas e tudo mais, eu vejo, eu começo a perceber que não é uma boa a gente ficar correndo atrás disso, a gente ficar vendo isso. Aliás, ver isso da história não é o problema. Mas o problema são essas conexões que começamos a fazer com as cidades antigas e, em breve, aqui uma outra pirâmide, começaremos a ver certas práticas da população replicando práticas antigas. Então, essas cidades especificamente, eu penso que, se elas foram destruídas, coisa muito boa não era. E, aliás, até o contexto de cidade, não é algo que, de alguma maneira, eu vejo como positivo. Isso porque, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, lá eles tinham tudo do bom e do melhor, da melhor maneira possível, com extremas facilidades. Adão e Eva tiveram, seu primeiro filho foi Caim. Depois veio Abel, Caim matou Abel, enfim, tiveram outros filhos no meio desse caminho também. Caim, depois que matou Abel, ele recebeu uma marca em que as outras pessoas não poderiam feri-lo. E Caim foi um dos fundadores das primeiras cidades. O objetivo da cidade é unir e aglomerar uma quantidade grande de pessoas, para que todos trabalhando em conjunto, possam replicar as facilidades que antes eram oferecidas no paraíso. Então, as cidades são uma espécie de réplica do Éden e do Jardim do Éden. Eu não digo que o fato de alguém estar em uma cidade é algo diretamente negativo, mas a gente vê tanto espaço territorial para tudo quanto é lugar e, ao mesmo tempo, se fala a respeito de superpopulação. Se fala a respeito de mudanças climáticas provocadas pelo ser humano, a gente tem que reduzir a população do mundo e tudo mais. E a ideia disso é reduzir para que seja possível o controle e para que as cidades continuem funcionando. Tanto que o tempo todo existem conflitos e rumores de conflitos, justamente para que as pessoas abram mão da sua liberdade e, de certa forma, possam, assim, obter uma espécie de segurança provida pelo Estado, que é a personificação da criação de Caim. Então, eu acho interessante saber o que aconteceu aqui no Brasil e no mundo, em épocas passadas, ter até, em certo ponto, informações de civilizações. Mas costumes antigos que tínhamos em outras eras são replicados nos dias de hoje e muito do que a gente vai viver dessas novas descobertas vai fazer com que certos costumes atuais venham a ser alterados também. Com isso, eu penso que o momento final da humanidade vem se aproximando cada vez mais e a descoberta desses sinais é algo que, justamente, mostra para a gente que o Criador, que o Messias, na verdade, está voltando. Se for possível, afaste-se das cidades. Eu gostaria de me afastar. Eu tenho isso como intuito. Mas o sistema como um todo, ele foi feito justamente para que tenhamos essa proximidade e venhamos a depender cada vez mais dos benefícios aí oriundos da cidade. Afinal, é muito bom você não ter que plantar e, ao mesmo tempo, ter alimento, não ter que caçar e, ao mesmo tempo, ter alimento. É muito bom você ter certas facilidades, ter um mercado que funciona 24 horas por dia. Você não tem um produto na sua casa à noite e você vai lá e sai e compra em alguma loja 24 horas por dia. Bom, com isso, eu vejo que os sinais da volta do Messias aparecem cada vez mais. Então, muito obrigado por ter assistido. Espero que esse material tenha sido útil e até mais.